Moradores de fronteira e de ISEM acionaram a TV Rio Grande para reportar sobre a cratera no trecho da BR que liga as duas cidades. O asfalto da BR-153, que liga ISEM e fronteira, cedeu no final do ano passado, formando uma cratera. A olho nu, é possível notar que a cratera está aumentando e isso tem gerado um temor dos motoristas que usam diariamente este trecho. Mesmo que o local esteja devidamente interditado, o receio é que já que até o momento nada foi feito, a cratera continue aumentando. Música 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 Música